Gente, nós estamos no agosto lilás, né? Que é um mês voltado aí para várias ações, conscientização sobre o fim da violência doméstica, né? Várias ações estão acontecendo pra alertar as mulheres, pra que as mulheres realmente denunciem. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre a atuação das mulheres, né? Na Câmara de Vereadores, enfim. As mulheres que defendem bastante as outras mulheres, são contra também a violência doméstica. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Evalda Reis, que inclusive na sessão passada até apresentou uma indicação voltada, né? Para a instalação de uma procuradoria no município, pra ajudar as mulheres que são vítimas de violência. E a gente conversar ao vivo agora com a vereadora, pra falar um pouquinho mais sobre a atuação, né? Das vereadoras nesse enfrentamento à violência doméstica. Bom dia, vereadora. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Bom dia. Obrigada aqui pela abertura dos microfones da rádio. Obrigada aos diretores, que dá a oportunidade pra gente estar aqui mostrando um pouquinho do trabalho, em especial agora no Agosto Lilás, né? Mostrando aí as políticas públicas, pra que as nossas mulheres tenham coragem de romper esse ciclo da violência. A gente fala assim, não é só denunciar, mas que ela tenha a garantia da segurança para que ela possa fazer essa denúncia. Exato. Vereadora, e como tem sido o trabalho na Câmara, né? Do Legislativo, nesse enfrentamento contra a violência? O Legislativo também é atuante nesse sentido? Nós, mulheres vereadoras da Câmara Municipal, nós nos unimos aí durante, né? Até, aliás, Cristina, está sendo um trabalho muito bom das mulheres, né, ali unidas na Câmara, mas no mês de agosto, nós estamos aí imbuídos em estar divulgando, desenvolvendo ações nesse sentido do Agosto Lilás, pra alertar, pra divulgar a campanha do Agosto Lilás. E a Câmara Municipal tem sido muito parceira, principalmente, o nosso presidente Cassiano tem dado total apoio pra que a gente possa estar unida desenvolvendo essas ações. E de que maneira o Poder Legislativo também pode contribuir com políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher, vereadora? Além dessas ações de conscientização, enfim, projetos de leis, tem projetos nesse sentido, programas? Sim, projetos, né, programas, em especial, eu entrei com a Procuradoria da Mulher, como você bem disse, será aí um projeto, né, que vai ser instituído pela mesa diretora, já foi aceito, agora só mesmo a parte burocrática pra instalação. Vai ser mais uma porta de entrada pra que a mulher possa ali fazer a sua denúncia em segurança. E a partir dali, ela ser encaminhada de acordo com a sua especificidade. Mas vai ser um espaço a mais pra que essa mulher tenha voz e tenha segurança e amparo do Legislativo neste sentido. Fora isso, dentro também da Procuradoria, as mulheres, a Procuradora, que será uma vereadora, ela vai ter também mais visibilidade pra que ela possa implantar a política pública ali e todas as mulheres ali buscar dentro da Procuradoria mais ações, atividades e políticas públicas nesse enfrentamento. Vocês recebem muitas pessoas, muitas mulheres pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo até mesmo pra melhorar aí essas ações voltadas pra o combate à violência, vereadora? É, eu, eu, Evalda, vereadora Evalda, eu vejo a questão da efetividade da lei, né, a lei precisa ser mais precisa nesse assunto, na questão do agressor. É isso que a maioria das mulheres cobram segurança, mais efetividade nas ações, mais efetividade na lei, pra que realmente cumpra aquilo. Nós temos hoje a lei Maria da Penha, né, que foi um marco aí muito importante nessa questão. Nós temos que dar visibilidade, acabou de completar 15 anos essa lei, e temos que dar visibilidade a essa lei que ampara as mulheres. Mas a maioria cobra essa efetividade quanto ao agressor. Em Três Lagoas, vereadora, teve uma época que foi até sugerida, até o Grupo RCN fez uma campanha solicitando a implantação do botão do pânico, né? A senhora acha que medidas assim, outras atitudes, outras medidas podem ser implementadas por parte do governo, em especial do governo do Estado, ou até mesmo do município, pra ajudar essas mulheres que são vítimas de violência? Acredito, acredito que tenha que ter mais envolvimento, acho que todos nós aqui, nós somos capazes de estar imbuídos nessas questões, não só o legislativo, o executivo, mas a sociedade civil organizada, o governo do Estado, o Senado, né? Eu tenho conversado bastante esse assunto com a nossa senadora Simone Tebbit, inclusive a questão da procuradoria foi uma ideia, assim, que ela conseguiu me transmitir durante uma conversa, né? E foi muito proveitosa. Então, acredito que toda sociedade tem que estar imbuída buscando ações, buscando projetos. Mas eu acredito, Ana, que o mais importante é a divulgação. Muitas das vezes não é divulgado o direito da mulher, aquilo que, a segurança pra que ela faça essa denúncia. Como eu te disse, esse momento é muito importante. Então, a imprensa tem que divulgar mais. O executivo, o legislativo, tem que divulgar mais as ações e os programas e projetos que amparam essa mulher. Pois é, em Três Lagos, inclusive, existe até a casa acolhedora pra essas mulheres que são vítimas de violência, né? Às vezes, a mulher, ela sofreu uma agressão, não tem pra onde ir, às vezes, não quer buscar ajuda de um parente, enfim, mas aqui em Três Lagos existe uma casa que garante a proteção pra essa mulher, o abrigo pra essa mulher por um período de determinado tempo e tem todo um trabalho assistencial, todo um acompanhamento, inclusive, como profissionais, psicólogos, e às vezes tem muitas pessoas que não sabem disso, né? Isso, é por isso que é importante a divulgação, essas ações serem divulgadas, é realmente, a casa existe, né? Um trabalho feito pela secretária de assistência social, muito bem organizado, é através do CRAM, né? A pessoa, a mulher que passa por ali, precisa ser acolhida, né? sair ali da vista do agressor, tem essa casa, esse amparo, todo um acolhimento, tanto pra família, filho, porque não é só a mulher que sofre, né, Ana? Sofre os filhos, sofre as sogras, sofre a mãe, sofre os irmãos, infelizmente, e que bom que hoje existe essa casa pra que possa acolher e dar segurança pra essa mulher. Bom, tinha até também um projeto, a possibilidade aí dessas mulheres que são vítimas de agressão, às vezes, quando separam, né? Não aceita mais aquele relacionamento abusivo, delas conseguirem um emprego, um apoio, isso é importante, né, vereadora? Porque muitas vezes, a gente já viu isso, que às vezes a mulher aceita aquele relacionamento abusivo, até mesmo agressões, porque depende financeiramente do seu companheiro, né? E você tendo esse apoio, ajudando ela a buscar a sua independência financeira, ela vai conseguir sair desse vício, né? Desse vínculo. É, então, ontem, nós estávamos em uma palestra com o MDB Mulher do Estado, eu faço parte do MDB Mulher do Estado, e a Zélia Nolasco de Dourados, ela estava com uma palestra, inclusive, a porcentagem maior de mulheres que acaba retornando para o agressor, é a questão financeira, é a questão dos filhos, a questão da família, sustentar, né? E acaba retornando. Então, é isso que nós precisamos trabalhar com políticas para dar apoio e sustentação a essa mulher, para que ela não retorne para esse ciclo de violência. Tá certo, vereadora, a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para que a senhora possa fazer as suas considerações finais. Eu quero aproveitar, né, para fazer aqui a nossa campanha, para deixar para você o Laço Lilás, né, que representa o Agosto Lilás, vou deixar para ele também para divulgar e é importante que a gente faça o nosso papel de cidadão, não só a Evalda como vereadora dentro da Casa de Leis, mas o papel de mulher, o papel de cidadão. Hoje, as mulheres conquistam um espaço muito importante, não só dentro da política, mas dentro da empresa, né, essa visibilidade feminina, essa força da mulher, não porque a mulher é sexo frágil, não, a mulher ocupa lugar porque a mulher é de garra, a mulher tem competência, então nós precisamos ocupar o nosso espaço e contribuindo com outras mulheres, então aquilo que estiver ao alcance da vereadora Evalda Reis, pode ter certeza que eu estarei, sempre lutei pelas bandeiras, pelas minorias, pelo social, e esse é o meu trabalho e eu quero agradecer o carinho da população, os meus eleitores, daqueles que me acompanham ali assiduamente estar junto e acreditam no nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigada a você pela oportunidade e mulherada, estamos aí, vamos junto. Tá certo, obrigada, viu vereadora. A gente conversou ao vivo hoje com a vereadora Evalda Reis, falando aí da atuação do Legislativo em prol, né, do combate à violência contra a mulher. Obrigada.